Um caso absurdo aconteceu no Vale do Aço. Um homem de 38 anos, ele foi preso, suspeito de estrangular a mamãe dele. É, estrangular a mamãe dele. É, uma idosa de 60... Deixa eu ler isso de novo aqui, ô diretor. Tô achando que eu tô lendo alguma coisa errada. Volta lá. Todo mundo tá olhando pra mim assustado aqui, ó. Um caso absurdo aconteceu no Vale do Aço. Um homem de 38 anos foi preso, é isso mesmo. Suspeito de estrangular a mamãe dele, uma idosa de 66 anos. Segundo a polícia militar, a violência foi praticada, pois o suspeito se irritou com a demora para o almoço ficar pronto. A Gisele que vai contar esse caso pra mim, Gisele. Misericórdia. Gisele, parece brincadeira, né, quando a gente noticia um caso assim. Mas, infelizmente, aconteceu em Patinga. Essa vítima, idosa de 66 anos, foi agredida pelo próprio filho de 38 anos. De acordo com o que ela contou pra polícia, ela preparava o almoço de domingo pra família, quando ele teria se irritado com a demora pra o almoço ficar pronto. E ele teria passado a xingá-la, inclusive agrediu, apertou o pescoço dela e jogou a mulher contra a parede, a idosa contra a parede. E olha só, ele só não continuou essas agressões porque a companheira dele entrou no meio, interviu e impediu que ele continuasse ali as agressões contra a própria mãe, viu? E a companheira dele fez muito bem, chamou a polícia militar. Este caso foi registrado em boletim de ocorrência e, imediatamente, a vítima, a mãe dele, pediu a medida protetiva contra o próprio filho, né, Nico? Infelizmente, é essa situação aí que a gente vive em alguns lares, né? A mãe também tem o direito de se proteger, infelizmente, aí no caso do próprio filho. A ocorrência, ela foi encerrada e, então, agora a polícia quer entender o que aconteceu, né, Nico? Por que que este filho aí se irritou? A mãe, inclusive, disse que ele já tem o costume de ficar muito agressivo dentro de casa, de xingá-la, não seria a primeira vez. Então, por isso que essa medida protetiva aí foi dada a ela, viu? Volto com você. Interessante, né, Gisele, que às vezes a pessoa imagina que a medida protetiva não vai ter essa referência, a medida protetiva é contra a violência no contexto ali, no ambiente do lar. É que ninguém, nem nós, nem as autoridades, há imaginado um filho agredir a mãe. É, mas cabe aí a medida protetiva. É lamentável, né, Gisele? É lamentável. Essa medida protetiva aqui prevista na Lei Maria da Penha cabe para todas as mulheres que vivem violência doméstica no âmbito do lar, da casa, seja pelo próprio marido, pelo filho, pelas pessoas que estão ali. E vale para todas essas mulheres mesmo. É isso aí que você falou. Obrigado, viu, Gisele? Ah, não, a gente fica triste, ó. Chegou em casa, a comida está demorando para ficar pronta o almoço. O que você faz quando a comida está demorando para ficar pronta? Vai lá, come um biscoito, né? Não é não, bebiano? Come um biscoito, toma um pouquinho de café, pega uma água, põe um pouquinho de açúcar, uma água doce, e vai lá assistir alguma coisa na televisão, né? Aí o tempo vai passando. Talvez o feijão está um pouquinho mais duro, se eu ficar um pouquinho mais na painel de pressão. Ah! Vem comigo aqui. Complicado, tem outra palavra não, diretor. Ah, porra! Ah!